EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, hoje estamos aqui, vamos falar um pouco sobre esse mapa aí que está rolando de fundo, essa gameplay aí no mapa Tiof's Den, que é em Vênus, que é na nova DLC Casa dos Lobos. Essa gameplay aí que está rolando de fundo aí é do nosso amigo aqui, Planet Destiny. E é o seguinte, ele teve o privilégio, a oportunidade de poder jogar essa gameplay aí diretamente lá na Band, né? Pode gravar algumas gameplays dos mapas do Crisol. Ele pôde também jogar Prisão dos Anciões e pôde também jogar Trial of Osiris. Não só ele, como o DPJ, o Dato, mano, acho que o Dato também foi... Enfim, foi um monte de gringaiada lá e a gente não foi, né? A gente não recebeu o convite, né? Quem não recebeu brasileiro, né? Não precisa estar lá, né? Mas fazer o que, né? Vamos que vamos! Então, eu vou falar mais aqui com vocês sobre o quê? Vestian Dynastie. Sim, é uma pistola nova aí. Mano, super mega top, cara. Muito da hora eu achei essa pistola. Espero que ela não seja muito OP aí nos mapas de Crisol, porque o jeito que ela estava atirando eu achei ela muito apelona. Mas o impacto dela é bem baixo, né? Comparado aí, vamos dizer assim, com os canhões de mão, que são bem mais alto o dano. Mas, enfim. A única diferença que eu estou vendo nela também, tipo, além do design novo, tudo diferente, ela tem um dano de arco, né? Bacana também. E ela é uma sidearm, cara. Tipo, não tinha sidearm no Destiny ainda. Era fuzil de fusão, fuzil automático, rifle de precisão, canhão de mão, e arma pesada, e tinha lança-foguetes lá e tal. E ela é uma sidearm, cara. É uma classe diferente de arma. E isso é muito da hora, cara. Porque aí começam a vir muitas armas pra gente diferentes. Isso vai ser muito legal. Eu não sei se eles vão adicionar mais depois, tipo, sei lá. Ou mesmo nessa DLC não vai ter muita arma diferenciada desse sniper e desse estilo de arma, que eu achei bem legal. E tomara que ela não seja muito AP, cara. Porque eu acho que ela pode ser um pouco apelona no crisol, mesmo com o dano um pouco baixo, pelo jeito que ela estava atirando. Eu achei ela bem apelonzinha, né? Vamos dizer assim. Mas beleza. Outra coisa que eu ia falar aqui com vocês hoje era sobre o patch novo, que é a 1.2.0. Sim. Esse patch ele vai trazer aqui pra gente. É... A noite terceira e semanal não serão mais o mesmo assalto, como a gente faz hoje em dia, né? Que é o mesmo. Serão cinco novas missões da história principal que vão vir na DLC, justamente com esse patch. O novo assalto na lua, chamado The Shadow Tooth, também será adicionado. Novos contratos diários no robô do correio e com a Petra, a emissária da rainha. O patch 1.2.0 começou a ser liberado hoje nas suas funções, mas suas funções só estarão ativas quando a DLC sair daqui a duas semanas do dia 19. A band de IGN está desenvolvendo mais uma raid aí para seis pessoas, mas que nenhuma delas, nenhuma delas, tipo, estão desenvolvendo não só uma raid, mas mais que uma raid, mas só que nenhuma delas estará disponível na Casa dos Lobos, beleza? Quem me passou essas informações aqui foi o Darlan Serut, que é aí o líder do BBBR, pra mim não falar Broad Brothers, do BBBR aí, ele é o líder do clã que eu faço parte, beleza? Que está aí na descrição, quem quiser mandar um invite lá pra ele, eu tô com a moeda com ele se tem vaga ainda pra entrar no clã, tá aí na descrição, beleza? Outra coisa que vai ser adicionada também nessa DLC, só que no caso é uma coisa adicionada, retirada, vamos dizer assim, que é o que? Não vai mais poder fazer aquele bug, muitos falavam assim, não é bug, sim, era um bug que você manipulava o drop da munição pesada com a quebra-gelo, não só com a quebra-gelo, eu conseguia fazer isso com medeiros, com a martelo negro também, só que dropava menos coisa, tá, menos munição, mas tinha como fazer do mesmo jeito, esse bug, pra quem não sabe, o bug tem aí no canal também, vocês podem dar uma olhadinha aí, dar uma pesquisada aí, no canal, que tem o bug aí, como é que faz, que ainda tá funcionando, né? Eu acho, pelo menos, não, tá funcionando porque eu fiz ontem sim, então deu certo, mas enfim, ele vai sair também, esse bug não vai ter mais, da munição pesada, por um lado bom, por outro lado, infelizmente, porque daí vai dificultar um pouco mais pra gente solar as raids aí, antigas, né? Tipo, ajudar pra caramba, principalmente no Crota, dava um puta help aí, do que ficar usando recarga, né? E tal, e que demorava, né? Pra recarregar, mas enfim, outra coisa que eu quero falar pra vocês, que às vezes, tipo, algumas pessoas ficam me perguntando, alguns inscritos do canal, ficam perguntando de algum, tipo, como poderia upar um personagem level baixo, ou alguma coisa do tipo, e tipo assim, mano, tem bastante vídeo no canal, ainda que, ainda não, né? Tipo, não deve ter nenhum vídeo, enfim, que ainda tá no canal, os vídeos ensinando tudo isso, pra quem não sabe, eu criei, faz muito tempo isso, uma playlist, no canal, falando sobre, todos os meus vídeos de Destiny estão ali, até o Shure, estão ali, embora eu também criei uma playlist somente do Shure, pra quem gosta de acompanhar só o Shure, tal, enfim, aí você pode ir lá, também ver o Shure, mas o do Destiny tem todos os vídeos que eu postei de Destiny, todos mesmo, sem faltar nenhum, aí vocês podem ir lá, e dar uma olhadinha na playlist, cara, tem muito vídeo, cara, eu não sei quantos tá atualmente, mas eu acho que deve estar mais de 100 vídeos de Destiny que eu já postei, e todos tem os títulos lá bonitinhos, você clica só no que te interessar, se quiser ver todos também, não vou achar ruim não, beleza, mas vai estar tudo bonitinho lá, os nomes, descrição, tudo bonitinho do que cada vídeo serve, pra que cada vídeo faz, e, mano, é mais fácil pra vocês se localizarem, beleza, isso há bastante tempo no canal, mas muita gente tá me perguntando alguns vídeos antigos, então, tipo, eu não acho, tipo, eu poderia fazer outro vídeo, da mesma coisa, poderia, cara, ia gerar views do mesmo jeito, só que, eu já fiz, eu já fiz, cara, então, não tem o porquê eu fazer de novo, eu acho, tipo, mas se foram, se vocês acharam que a explicação daquele vídeo não foi suficiente, e acharem que eu tenho que fazer outro vídeo, é só pedir aí que a gente faz, beleza, é, outra coisa, sobre o, a nova série do canal, daquele, My Guardian, My Star, que vocês mandarem um vídeo pra mim, é, de uma, de uma cena sua da hora, épica, mano, pode ser no Crisol, é, eu prefiro que seja no Crisol, mas, que não seja, se não for no Crisol, e se vocês acharem que for bem bacana a cena, e quiser mandar também, eu valio, de repente até coloco, beleza, só que, tipo, mandaram poucas cenas pra mim até agora, é, mas tem já umas épicas que eu ouvi lá, que eu falei, puta merda, o cara jogou demais, mas enfim, vocês vão vendo aí quando eu fazer a montagem, eu não sei direitinho ainda, é, qual que vai ser o dia que eu vou postar esse, esse tipo de vídeo, se vai ser ou na sexta-feira ou na segunda, mas vai ser um dos dois dias, é, e eu vou depender muito de quanto vocês me mandaram os vídeos, entendeu, porque tipo, não adianta vocês me mandarem bem pouquinho, tipo, não é pouca gente ter mandado, e eu postar pouco vídeo, mas enfim, é, a série funciona daquela maneira, pra quem não viu o Shure lá, que eu postei, é mais ou menos assim, se você tem uma cena épica sua, uma cena da hora, uma cena legal, matando um monte de gente, ou fazendo um, tipo, um feed da hora de, de sniper, kill, e o caramba, mano, tanto faz, achou legal a sua cena, manda pra mim, no e-mail, é, manda o seu vídeo por e-mail pra mim, no, myguardianstar, arroba, gmail.com, beleza, é, eu acho que você vai deixar ele aí na descrição, pra vocês dar uma olhadinha, nesse e-mail, daí vocês já mandam por lá mesmo, que é o e-mail que vocês me mandam, é, o vídeo de vocês, beleza, aí eu vou avaliar o vídeo, ver qual que vai ser mais bacana, aí eu vou fazer uma, uma montagenzinha aí, e vou aí divulgando aí, quem for ficando em primeiro, segundo, enfim, posto os 10 melhores, os 5 melhores, se não tiver a quantidade suficiente de vídeo, mas eu vou postando aí, beleza? É, por hoje foi só, galera, acho que as novidades que saiu, é mais sobre isso daí mesmo, que eu queria falar sobre vocês, eu gostei muito da arminha nova, quero jogar logo, tô, mano, tô, muito empolgado pra jogar a nova DLC, esperando que saia logo, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, ele favorita se for possível, se inscreva no canal, molecada, valeu, falows e fui!